Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo. E aí meus amigos, tudo bem? Já compraram? Ah, vocês são de onde? Ah, que maravilha. Aí vieram aqui, já compraram uma motinha ou vieram? Ah, foi? Tirou 100 reais, né? Que maravilha, quem fica feliz está aqui, viu? Valeu, felicidade para o casal. Então meus amigos, me encontro aqui no tradicional feirão de carro aqui na cidade de Arapiraca hoje, dia 19 de 12 de 2022, é um imenso prazer. E aí amigão, valeu, como é teu nome? Rafael Caíba. Valeu Rafael, um grande abraço para Rafael de Caíba e todos os habitantes de Caíbas Alagoas. Me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca. E aí amigão, beleza? Aí hoje eu estou aqui para levar para todos vocês mais um excelente vídeo. Aí antes de andar aí na feira, vou aqui na loja do meu amigo Adalto Veículos, que tem excelentes carros aqui para vocês. Tem essa Fiat Strada e tem outros carros, vou deixar que ele apresente. E aí meu amigo? Bom dia a todos aí que estão nos assistindo aí através do canal Coisas de Arapiraca, nosso amigo Pedro. E chega pra cá Pedro, que vai ser bem atendido meu amigo. Chama os clientes aqui para cá, dessa Fiat Strada de 2020 Pedro, bem novinha, coisa extra. Olha o nosso cliente aqui, só tem 36 mil quilômetros rodados. Estado de zero. Está nova né? Bem novinha e essa é a mais top que tem meu amigo. Olha Adalto, só tem 33 mil quilômetros ali que eu percebi no painel né? Isso mesmo amigo, 33 mil quilômetros rodados. Tem uma telinha multimídia. Estado de zero, ela é a mais top que tem. Certo. Carro espetacular para o homem do campo, aquele fazendeiro, produtor rural que quer um carro para trabalhar. Vai gostar bastante esse aqui né Adalto? Isso mesmo. Rodas de liga leve. Adalto, aí que é nesse carro? Esse carro aqui é 2020 Pedro, estamos pedindo nela 70 mil. Nela nós temos preço de venda. É mesmo, olha que bacana. Aí aqui você vende, troca. A gente vende, troca, financeira. A gente só não vende na promissora meu amigo Pedro. Nem troca por terreno. Nem troca por terreno. Mas a gente faz o máximo possível para tentar fazer nosso cliente ficar feliz. A gente passa o financiamentozinho. A gente dá jeito. Aceita cartão de crédito né? Aceita cartão de crédito. 5, 6, 7, o que tiver que deu dinheiro né? A gente passa sim. Ah que bacana. Temos essa saveira aqui também meu amigo Pedro. 2015 completinha de tudo. Adalto. Sim. A gente estamos pedindo nela 47 mil. Tem preço de venda. Estendidazinha viu? Bom para quem trabalha com roça, anda com a sua família que já dá para levar pessoas dentro. É verdade. Esse carro aqui que o Adalto vende é um carro extra. Ô Adalto, até o retrovisor aqui é elétrico né? É elétrico também. Que bacana. Olha galera, então se você quer um carro bom, vocês vão gostar bastante desse daqui. Ô Adalto, aí o valor dessa máquina? O valor dela estamos pedindo nela 47 mil meu amigo. Preço negociável. Sim. Aí se de repente o camarada está com o carrinho mais antigo, vocês troca também por essa daqui? Troca também. A gente tenta fazer o máximo possível para ver nossos clientes felizes meu amigo Pedro. Troca até numa moto? Troca até numa moto. Como se diz o outro, nós troca até num risco meu amigo Pedro. Troca no casal do carneiro gordo agora. Muito bem. Ô Adalto, eu percebo que você está com essa máquina aqui para vender. Que carro é esse? Essa é essa doblou aí, Pedro. É uma doblou né? Sete lugares. É... A gente estamos concluindo ela para vender meu amigo Pedro. Mas dá uma mostrada aí, a galera aí. Mostra por dentro aqui. Aqui nela. Sim. O Pedro é 2009 ela. 2009. É bom porque é um carro espaçoso para a família, de repente a pessoa tem uma família grande. Ou até para trabalhar, transportando pessoas também né Adalto? Isso mesmo. Parece já uma... Ou seja, parece uma van né? E o bom que ela é sete lugares. Sete lugares. Olha, olha. Quem tem família grande dá para levar todos né? Certo. Olha Adalto, aí o valor não tem como falar agora. É só... A gente estamos pedindo nela vinte e oito mil Pedro. Só vinte e oito mil um carrão desse. E está funcionando tudo perfeitamente. Tudo funciona, tudo perfeito. Ah, que bacana. Primeira. Tem uns detalhezinhos porque é um carro de trabalho e um carro usado. Mas um carro em perfeito estado. Certo. Pronto para viajar para qualquer lugar. Largamento tudo em dia né? Mecânica funcionando. Tudo perfeitamente. Tudo perfeitamente. Beleza Adalto. Ô Adalto, e essa outra máquina aqui? Temos esse Golf aqui também dois mil e dez né? Sim. Que é completão de tudo. Ele só não tem teto solar mano. Tem tudo. Certo. Temos esse Fox aqui também. Aí essa máquina aí você está pedindo quanto? A gente estamos pedindo nele quarenta mil. Temos preço de venda. O ano dele é que ano? O ano dele é dois mil e dez. Ah dois mil e dez. Aí você tem esse Fox. Temos esse Fox também que chegou agora. Não está pronto. Mas a gente vamos verificar aí. Se o cliente tiver interesse a gente vamos em frente. Certo. Para falar o valor certinho, o valor ideal do cliente. Aí que ano é esse aqui Adalto repetindo? Esse carro aqui é dois mil e treze Pedro. Dois mil e treze. Aí se a galera quiser saber a respeito mais do valor dele, a quilometragem, tudo certinho, aí entra em contato com qual número? Pode entrar em contato com o Adalto Veículos 99964 8999. Estamos aqui para atender. E vindo para o nosso amigo Pedro vai ter um belo desconto aqui. Pode ter certeza. Ah, meus amigos. Então entre em contato com o Adalto. Venha adquirir o seu carro. E quando chegar aqui, que viu aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca. Não é isso aí Adalto? Tudo bem meu amigo Pedro. E tudo de bom aí para todos. Felicidades e um ótimo final de ano. E um Feliz Natal aí para todos galera. Ah, que maravilha. Valeu meu amigão. Valeu. Aí hoje galera, a feira está bem animada. Tem bastante veículo. Olha, você que está afim de uma saveira boa, você vai gostar dessa daqui. Proprietário dela. E aí amigão, tudo bem? Um par de Deus meu amigo. Nome do amigo? Nome do amigo é Ronaldo. Ronaldo. E essa máquina aí Ronaldo? O que falar mais dela? Uma saveira boa de 2019, 2020. Coisa extra. Carro espetacular. Olha, já em couro aqui né, a gente já percebe. Rápido. Rapaz, que legal. Até o retrovisor ali elétrico. Bem que tu disse que ela é completona né. Ela é 2021 é? 2020. 2020. Olha, já aparece já uma 2022. Quem está bonita está ela. Toda equipada, até o volante ali tem regulagem né, de altura. E aqui ainda tem uma parte aqui atrás. É dupla. É dupla né. Que bacana. E tem apoio de cabeça para todos os ocupantes. Meu amigo, qual é o valor de uma máquina dessa? 95 mil. 95 mil, mas está aberta a negociação. Se o camarada disser assim ó, eu vi no canal Coisas de Arapiraca, tem um desconto? Super desconto. Se o camarada disser assim, ah eu tenho um carrinho desse bem antigão, você troca? Legal. Aí se os camaradas quiserem maiores detalhes, maiores informações, qual é o número de contato aqui? O número de contato é o 981-62-6107. Falar com? Aqui no tradicional feirão aqui da cidade de Arapiraca. E aqui galera, vamos mostrar esse Siena, você que quer um carro bom, estou aqui ainda no tradicional feirão de Arapiraca. Olha aqui, lugar espetacular para você vir comprar o seu carro. Aí eu estou aqui com esse Siena, do meu amigo Laudenor. E aí meu amigão, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Como é o seu? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está bem, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Sempre naquela vida, sempre trabalhando, todo dia. Tá certo. Eu gosto de trabalhar. E o trabalho é difícil o homem, né? É, exatamente. Verdade. Meu amigão, o que falar mais dessa máquina, desse carrão? Esse carro, meu patrão, esse carro é de 2002. 2002? É, fraca da Arapiraca, da tarde fracada. Foi de São Paulo, é um carro zero. É, completo de tudo. Olha! Tem ar, direção, esdalta, vidro elétrico, trave, assessor de ré, bala elétrica. É tudo elétrico. Tá entendendo? Sim. Carro de boa procedência, não é isso? Boa procedência. Tecido legal. Para passar por uma vez uma hoje mesmo. Certo. Aí o emplacamento, a mecânica, está tudo certinho. Primeira. A metadeira, quando você vai ser para o ano, é R$ 130,00. Olha que legal. Então, seu Laudeno, carro muito bom, né? A acústica aí, né? Para deixar o motor mais silencioso. Certo. Olha, por ser um 2002, pense num carro bom, viu? E aqui é um carro que tem uma mecânica confiável, não é isso? E ele já tem ar-condicionado, como o senhor falou, o carro todo completo. Olha as etiquetas aqui, os selos, tudo original. Aí o senhor está pedindo quanto nesse carro? Esse carro é R$ 14.000. R$ 14.000, que legal. Num 2002 completo. Farol de milho. Certo. Certo. A placa já da Mercosul, dessas novas. Aí se o camarada quiser maiores informações, aí entra em contato aqui com esse número. Com esse telefone aí, é. Agora esse telefone, ele não tem WhatsApp. Não. É só para ligar direto, não é isso? Ligar direto. Aí é 99 85 27 49. Ah, é 69 aqui, né? Muito bem. Aí fala com o senhor Laudenoide, venha ser dono dessa máquina aqui. O senhor troca por outro mais antigo? De repente o Cabativel mais antigo sendo bom? É, posso trocar. Porque também está tão barato em um, né? R$ 14.000, que o interesse é mais de vender. É, o que é o interesse é de vender. Certo. Tem esse Uno verde aqui. Aí esse Uno, ele é duas portas. É duas portas, mas é... É 96... Ano 96. 11 mil reais. Agora é primeiro também. Está funcionando tudo perfeitamente. É, tem vídeo elétrico, sabe? Olha galera, vidros elétricos e trava. Agora esse carro só não tem ar condicionado, não é isso? É. Mas ele tem vidro elétrico e trava. Você que quer um Uno Miller, duas portas. Ano 96, você vai gostar bastante de estar adquirindo essa máquina. Está aberto aqui para nós mostrar ele dentro. De repente a pessoa... É, isso é capa, sabe? Hum... Mas o banco está bom. Certo. Olha... Quem quer o seu primeiro carro, galera? Você vai gostar. O senhor está pedindo nele 11 mil reais. É. Mecânica funcionando tudo perfeito, né? Mecânica eu garanto. Certo. Mecânica, motor, caixa de massa eu garanto tudo. E está bem higienizado, viu? Está um cheirinho de novo aqui. Então, galera, você que quer um carro bom, um Uno, duas portas. Você vai gostar bastante desse daqui. Olha o seu Laudenor aqui. Abriu aqui para a gente ver. Bateria muito boa, né? O step é zero. Certo. Olha, galera. Que carro espetacular. 11 mil reais, é isso? É, mas tem conversa ali. Ainda tem um chorinho, como se diz, né? O camarada que entra em contato com o número do senhor, vem aqui na feira. Aí, se o camarada for aqui de pertinho e não quiser ligar, quiser ver esse carro pessoalmente. Pode vir hoje. Até uma hora eu estou aqui. Aí, durante a semana o senhor vem para cá também? É. A vez que vem, vem o carro. O senhor pode ligar fora em geral. Mas o carro fica aqui. O antigo dono dele, que eu vi pela placa ali, era daqui da cidade de Coité do Noia, não é isso? Exatamente. Olha, galera. Então é um carro muito bom. Aí o número, o senhor repete aí o número. O número é o mesmo. 3, 9, 8, 5, 27, 39. Falar com o senhor? Laudeno. Que legal. Velho do chapéu de couro. Velho do chapéu de couro, mais conhecido assim, né? É. Certo. Galera, ainda tem esse outro carrão, você que quer um Sedan, um 2013. E aí, mas beleza? É, beleza. Você encontra esse Fiesta, Fiesta Sedan, você que quer um carro grande para você e toda sua família, usufruir-se aí pelas ruas do nosso Brasil, você vai gostar bastante desse carrão Fiesta. É um ponto 6 ele, não é isso? É um ponto 6, 9, 6. Certo. Olha que legal. Com crédito, o único dono. Aí o senhor está pedindo quanto nele? 27 mil. 27 mil. Aí se de repente o camarada tiver um carro mais antigo, o senhor também troca. Troca também. Então galera, gostou de algum desses carros aqui? Entre em contato com o senhor, lá o Denô, e manda a tua proposta que o mesmo está esperando por você. Valeu, meu amigão. Boas vendas aí para o senhor, viu? Ah, obrigado. Aí aqui, meus amigos, nessa feira você ainda encontra excelentes carros diferenciados. E eu estou com essa Fiat Strada Branca. Ao meu lado está o proprietário. E aí, amigão, tudo beleza? Tudo bom. Qual é o nome do amigo? Murilo. Murilo. Murilo, o que fala mais desse carro? Esse carro é uma Fiat Strada Freedon. Sim. A melhor versão, né? Que é a mais completa. Gabine Dupla. Gabine Dupla. Três portas. É uma família. É carro de família? Carro de família. Certo. Deixa eu mostrar aqui a frente e nós mostramos já dentro dele. Olha, galera, você já percebe que tem farol de milha, carro bem novinho. Você, homem do campo, que quer um carrão espetacular, você vai gostar desse daqui. Olha, chegando aqui você já percebe que a porta é bem larga, espaçosa, vidros elétricos, tecido aqui nas portas. Essa é a mais completa. É a mais completa, é? É isso mesmo. Olha, percebe que já tem controle de som aqui no volante. Comando de painel no volante. Sim. A original ainda de fábrica com apenas 62 mil rodadas de carro. Tá novinho, não tá? Olha a interna dela por cima. É toda preta. Sim. Olha, galera. E é toda bonitona, viu? Aqui o teto já escurecido, não é isso? Isso. O café todo forrado. Aí me diga uma coisa, esse carro você tá pedindo quanto? Oitenta mil reais. Mas é o último preço ou tem preço negociável? Tem preço negociável. Tem preço negociável. De gentileza que viu aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca. Que Murilo vai lhe dar um baita de um desconto, né Murilo? Sim. Valeu Murilo. Felicidade. E aí meus amigos, quando vocês estiverem aqui nessas imediações e bater aquela fome, vocês vêm pra cá comer um pastel e um caldo de cana aqui. E aí Johnny, beleza? Vocês vêm pra cá comer um pastelzinho e um caldo de cana aqui nessa linda barraca aqui. E aí minhas amigas, tudo bem? Ah. Beleza? Ah, bom dia. Nome da amiga? Lívia. Da moça? Lívia também. Ah, Lívia. Incrível, Lívia. Muito bem. E aí quando o camarada tá aqui nessa feira, ou até mesmo se estiver aqui na faculdade, que é bem vizinho aqui em FAO, quanto que paga num pastel, numa coxinha e com um excelente caldo de cana desse? R$10 a pareia apenas, olha. Olha, mas vale a pena que é muito gostoso, não é isso? É. E você aceita até Pix, né? Que eu tô vendo ali. Muito bem. E você tá me falando que você tem uma tia lá em Feira de Santana. Isso, a Mércia. Fala Mércia. Felicidade pra Mércia e a família. Ela também negocia assim, é com a gente? É do pastel do Japão. O endereço dela lá, tu lembra? Não, lembro não. Mas só sabe que é lá... Não, o pastel do Japão fica em todas as feiras livres de Feira de Santana. E é? Ah, que maravilha. Então felicidade pra ela, pra você. Pra família, pro meu tio Hélio, pra todo mundo lá. Olha que maravilha. Valeu. Aí aqui, meus amigos, vamos dar mais uma volta agora nesse tradicional feirão de veículo aqui na cidade de Arapiraca. Aqui é o local ideal para você comprar o seu carro novo e semi novo, ou até trocar. De repente você tá com o seu carrinho mais velho, que é um carrinho mais arrumado. Aí você vem pra cá que você vai se dar-se super bem. Ah, e deixa ver se eu acho aqui o dono dessa D20 que está vendendo. E aí galera, essa máquina aqui é de vocês, essa D20? Aí amigão, quem ano é ela? Se quiser olhar o 2003, tá bonito. Olha galera, essa máquina aqui é uma relíquia do ano de 1990. Você era bem pequenininho quando foi fabricado esse carro e ela ainda tá nativo. Olha que maravilha. Você, homem do campo, que sabe que é uma coisa boa, você vai gostar. Meu menino, posso mostrar dentro o painel dela? Pode. Isso aqui, meus amigos, dá uma olhadinha aqui nessa máquina, que isso aqui é uma relíquia. Carro espetacular. Você que quer um carrinho bom, você vai gostar desse daqui. As imagens falam por si só, olha, e a gabina aqui é bem cumpridona aqui a parte de trás. É um carro pra trabalho, né? Carro de boa procedência. Vou já mostrar a frente dela e já dizer o valor dessa máquina. Você que quer um carrinho bom, você vai gostar desse daqui. Deixa eu dar mais uma volta aqui. Já percebe que a roda é leve com esse pneu bonitão. Carro da Chevrolet. Deixa eu falar ali com o proprietário o valor dessa máquina e perguntar se ele troca. Ó, galera, o valor dela é 40 mil reais, mas se de repente você entrar em contato com o proprietário e dizer que veio aqui através do meu canal, com certeza ele vai lhe dar um baita de um desconto. Ô, amigo, esse número tem o WhatsApp? Tem que ligar direto, não é isso? É, vai ter o do WhatsApp. Você quer divulgar também o do WhatsApp? Bota lá. 8-2. 8-2 que é o DDD aqui de Alagoas. 9-9-7-8. Sim. 10-9-7-5. Falar com o... Jadil. Jadil, isso aqui é um tradicional feirão de veículo aqui na cidade de Arapiraca. Essa máquina está esperando por você. Aí aqui, meus amigos, vocês ainda encontram esse excelente Gol. Meu amigão, o que fala mais desse carro? É um 2009 completo. Sim. Olha, vamos dar mais uma voltinha aqui por trás dele. Daqui a pouco a gente mostra o valor dessa máquina. Você troca ou o motivo é só venda mesmo? Só venda. Pronto, galera. É um carro de boa procedência, carro de família. É de único dono? É não. É não, já é o segundo dono, né? É. Mas está funcionando tudo perfeitamente. Está aberto aqui para mostrar aqui dentro. E aí, mestre, beleza? Tudo bom. Deixa eu mostrar aqui o carro do rapaz. Você já percebe que é vidros elétricos na porta dianteira. O painel é bem estiloso. Carro bom. Carro de baixa manutenção, né, amigo? E aí, o emplacamento dele, a mecânica está funcionando tudo certinho? Entendi. Ele tem ar-condicionado? Tem. Completo. Ah, é completo. E o amigo está pedindo quanto nessa máquina? Aí, é 22 mil. 22 mil reais. Repeti no ano dele? 2009. 2009. Quem está arrumadinho, está ele aqui, galera. Você que quer um carrão bom para rodar aí no sítio, na cidade, você vai gostar bastante desse carro. Aí, se o camarada está assistindo esse vídeo, está gostando do carro, qual é o número de contato aqui? É 82 981 42 1200. Fala com o Marcos. Fala com o Marcos, galera. E diga que veio aqui através do meu canal. Quem sabe o Marcos vai te dar um baita de um desconto. Né, isso aí, Marcos? É isso. Valeu. E aqui, galera, você ainda encontra esse excelente carro. Esse aqui é um Palio, quatro portas. Meu amigo, quem é nesse carro? 99. 99. Eita, carro espetacular. Você que quer uma máquina, seu primeiro carro, você vai se dar super bem. A gente troca aí. Você troca também? Troca. Troca numa motinha? Troca. Troca no casal de carneiro gordo? Troca no casal de povos. Troca no fogo agora? Sim. O João é desenrolado. Então, deixa eu mostrar aqui, galera. Daqui a pouco eu mostro o valor dessa máquina. Você que quer um carrão bom, você vai gostar desse daqui. É um Palio, quatro portas. Com certeza ele é bem baratinho. Ô, amigão, ele tem algum opcional? Tem algum opcional? Direção hidráulica e vidro elétrico. Ah, tem direção hidráulica e vidros elétricos. Ah, carro dos meus sonhos. Você que quer um carrinho bom, você vai gostar desse daqui. Aí, amigão, tá aberto aqui? Tá aberto. Pode abrir tudo. Então, galera, olha. Dá uma olhadinha aqui. Você já percebe que tem tecido nas portas, na lateral da porta. A direção aqui ainda é original, bem novinha. O panel é estiloso. Ainda tem um radinho ali pra você ouvir suas músicas de Amado Batista, Adelino Nascimento. Ou alguma música gospel, né? Coisa de criatividade, de gosto de cada um, né? Olha aqui a parte traseira aqui. E os bancos ainda é original. Só tá com essa capa aqui, mas os bancos é muito bom. Ei, me diga uma coisa. A mecânica dele tá funcionando tudo certinho. Dá um filé, filé. E como aqui tá o emplacamento? Tá em dias? Tá em dias. Aí, o ano dele é 99. 99. Aí o senhor tá pedindo quanto nesse carro? De 12. 12 mil reais. Mas é o último preço ou ainda tem uma conversinha? Tem uma conversinha. Tem uma conversinha, né? Tem uma conversinha. Tem uma conversinha. Certo. Aí se o camarada tá com a motinha, com o carneiro, com as galinhas, se quiser trocar ou tá com o dinheirinho pra ofertar aí, entra em contato com qual número? É 98, não é isso? 9821-86-775. Tem um WhatsApp nesse número? Tem, eu acusado. Aí as pessoas vão falar com o Francisco. Com o Francisco. Então, galera, fala com o Francisco e diga que viu aqui através do meu canal, que essa máquina pode ser sua. Galera, e aqui você ainda encontra esse excelente Palio. Carro espetacular. Carro de quatro portas. Carro de boa procedência. Meu amigo, tudo bem? O que fala mais desse carro? Esse carro é completo que tudo tem ABS, ABS, tem airbag duplo, tem trava, tem alarde, tem ar-funcionador. Ah, é um carro novo, né? Como se diz. 2014. 2014, galera. Olha que carro bom. Você que tá afim de um carro mais arrumadinho, aqui nessa feira também você encontra. Ele não tem o farol de milha, mas já tem a pré-disposição ali pra você fazer a instalação. Deixa eu mostrar aqui a parte de dentro. Porque às vezes as imagens já diz por si só quando o carro é bom. Percebe-se aí que o volante é bonitão. O painel ali também é bem estiloso. Tem um radinho aqui pra você ouvir as suas músicas evangélicas, música secular. Você vai se dar super bem a bordo de uma máquina dessa. Deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Os pneus você percebe aí que são zero. Carro muito bom. Carro ideal tanto para homem ou para mulher. Ô amigão, aí qual é o valor desse carro? 32 mil. 32 mil. O ano dele, 2014. 2014. Completo, né? Então o telefone aqui tá aqui no parabéns. Certo. Aí vamos mostrar o telefone aqui, galera. Você que quer mais a respeito desse carro. Eu já filmei lá. Você que quer mais a respeito desse carro, você entra em contato com esse número. Troca uma moto. Troca uma moto, né? É. 996-7374-74. Falar com o? O Elito. O Elito. Aqui no tradicional feirão de veículo aqui na cidade de Arapiraca. Aí quando falar com o Elito, diga que por gentileza viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca, que eu fico bastante feliz. Aí com essas excelentes imagens, vou finalizar essa parte por aqui. Mas espero vocês aí firme e forte nas próximas partes. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Não esquece daquele joinha e de se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.